A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, começa hoje mais uma etapa do projeto Passageiro Consciente Viaja de Cinto. A iniciativa começou no ano passado, passou pelo Paraná e agora chegou a São Paulo. Por isso a gente vai conversar agora com o Ricardo Ferraz, que tem os detalhes. Oi, Ricardo, bom dia. Bom dia, Mara, bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. A ação da Agência Nacional de Transportes Terrestres estará hoje na cidade de Taubaté, mas até outubro deste ano deve passar por outros seis municípios do estado de São Paulo. Os técnicos da NTT vão abordar os passageiros e conscientizá-los a respeito do uso do cinto de segurança e os benefícios que ele pode trazer para a segurança desses passageiros. Eles vão receber folhetos como esse aqui, que contém informações importantes, como por exemplo, a de que o risco de morte pode ser reduzido em até 40% em caso de colisão, se o passageiro estiver utilizando o cinto de segurança, e o risco de ferimentos graves pode diminuir em até 75%. Eu estou ao lado de Emerson Pérez, que é Superintendente, Supervisor, perdão, da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Obrigado pela sua participação, bom dia para você. O uso de cinto de segurança ainda é pouco realizado por parte dos passageiros que viajam de ônibus? Sim. A gente percebeu que entre 40% e 50% apenas dos passageiros tem o costume de usar cinto de segurança. A maioria não tem esse hábito ainda ou acha que o ônibus por si só, só pelo tamanho dele talvez, já traz uma segurança maior do que se estivesse no carro, mas não é verdade. O risco é o mesmo. Então é muito importante utilizar o cinto na viagem. Agora, o que o passageiro deve fazer se ele chegar para viajar e este equipamento não estiver adequado? A empresa é obrigada a colocar o ônibus em condições de segurança para fazer a viagem. Então, se a poltrona dele não estiver funcionando, a empresa tem que providenciar outra poltrona, que ele segue a viagem com o cinto funcionando, ou se der, solucionar o problema, arrumar o cinto, ou até mesmo trocar o ônibus, o que não pode é seguir viagem nessa situação. Se isso acontecer, o passageiro tem que acionar a NTT, ligar no 166 para registrar a reclamação desse problema. Obrigado pela sua participação aqui no Brasil e em dia. E depois daqui de São Paulo, em novembro, a ação da Agência Nacional de Transportes Terrestres deve acontecer no estado do Mato Grosso do Sul. Mara. Muito obrigada, Ricardo. Obrigada, Ricardo. Obrigada, Ricardo. Obrigada, Ricardo. Obrigada, Ricardo.